para mano toma na cara não entendi quem esse cara atirou não entendi quem ele atirou porra sai do meio cara Ou, faz alguma coisa, tio Você vai deixar o cara matar nós Tem cura não pra você não, filho Entra aqui dentro Bora, filho Gabriel, é nóis Ah, para, velho Fogo amigo, velho Puta que pariu, velho Caralho, hein, filho Pai, velho Ai, olha a vida Manu, velho Ai, olha a vida Pai, velho Ai, olha a vida porra mano, esse cara aí meu deus na moral, podendo sair de fogo amigo não não sei se ele ficou, se ele foi não sei se ele foi não sei se ele foi não véi infelizmente véi quero sair de x9 e aí e aí não é nada, pode ficar quietinho aí viu muito baguncinho você vamos sim mano, vamos sim é o fé, deus abençoar aí a gente vai conquistar a gente já conquistou uma vez, por que a gente não conquista de novo? da persistência mano, a partir do momento que a gente persiste, tudo dá certo, tá ligado? sabe se o PC queimou duas vezes, vou ver se estou viajando, queimou... ok, vou simon duas vezes ok, vou simon duas vezes filha vai guardar essa vassoura, vai bora vambora vambora pessoal não tenho essa vassourinha mas não tenho essa grana agora não é que em casa eu uso os protetores de limpar no PC e no resto os eletrônicos é muito bom e barato como assim? explica melhor aí mano se puder explicar melhor para a gente Ei, parou com essa vassourinha, bora Pô, eu queria voltar pra Intel, velho Gostava pra caramba da Intel Aí eu comprei o PCMD por conta do custo-benefício, né Que é mais barato Mas, pô, eu fiquei um tempão com o Intel, velho Um tempão mesmo, nunca tive problema Assim, demorava dar problema, tá ligado Só vindo de uma bomba, mano Deixa o dedo no like aí Vamos juntos Menino bonito Esse carro é top, velho Troca ou não troca? Ah, velho, mas aqui tá tão gostosa, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Deixa eu ver Não entendo de informática, tá ligado Tem custo, tem outras paradas E questão de custo-benefício Eu tô ligado Que vale ou não a pena Só que Olha um cara lá em cima do morro, velho Porra, mano O cara não tem nada a ver com a treta, né, velho? Puta que pariu, meu tio Cuidou tua vida, velho E aí, mano Tem um cara lá em cima O que que a gente faz? Vamos por aqui Vai retar a guarda dele Vamos lá em cima do morro É, pelo menos tamo de boa Vambora Escuta esse cara, mano, vocês acreditam? Eu uso dois PC aqui em casa e uma tempestade de chuva de boa pra tarde todo dia Então, mano, o meu lance, cara Não foi chuva nem nada, velho Sabe o que é? Vou ser bem sincero contigo A minha placa de vídeo, ela tava queimando, velho E assim, na minha opinião, ela tava forçando muito o PC, tá ligado? E um tempo atrás, eu usei uma fonte ruim no meu computador Que, pô, durou um tempão, pô E essa fonte, eu fiquei com ela quatro anos Só que a fonte era ruim pra placa que eu tava Inclusive, quando ela queimou, ela queimou a minha placa de vídeo E ela deu um curto, assim, no pino conector da placa mãe, tá ligado? Então, eu botei outra fonte mais potente, que segurava bem E como é uma placa de vídeo que vinha dando trela, tá ligado? Pra queimar o bagulho Aí eu fui... Ela foi e queimou, tá ligado? Mas eu acho que foi a placa mãe mesmo que não aguentou, tá ligado? Porque esquentava muito a fonte antiga Se eu usar e renaipinha agora Então, vamos conversar nós dois Não, não vou sair por aqui não Vou sair pela frente Eu acho que tem cara dentro dessa casa Vamos esperar a treta acontecer Vai pra mim pra treta Tem um cara aqui na frente, mano É um risco Isso aqui, velho Isso aqui é um risco Eu acho que euER Como era, a gente Hoover Ela é um risco Fica Eu acho que tem um risco Não pode bem Eu não sei Acho que sim Eu acho que euER Eu acho que não existe Ah, vai esperar, mano Falta 14 Vem cá, ensina a fazer live no Xbox Cara Eu uso o mixer Só um minutinho, já falo contigo Um minutinho, já falo contigo Cara, 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 cara Cara, cara Cara, cara, cara Tem dois caras, tem aquele lá Caralho, o cara é um deus grego O cara é bom, velho Ele matou o cara, filho Estou atrasada aí O cara, 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 cara Cara, 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 cara Cara, nojento, mano Me pegou no pulo, não tive o que fazer Pessoal, vou dar só uma mijada ali e já volto rapidão Sobe o GG aí, que foi partidão Com a pena ver